E eu conheci uma menina na internet, e ela me disse que é o verdadeiro avião Passei todo com ela na vila da sete, e quando eu vi a Caíta me deu atenção Ela tem cara de jacana, de chula, paixinha, na chula, na chula, na chula, na mão, na de peteca, na verdade, ela cai de cabelo de assolão Ela é com toda brilhante, cravada, no caio, deitada, marinha, dobrada, tirando a camisa, no peito, bateu no chão Ela é cavaleira, desembossada, cintura de ovo, bacana, manchada, de chula, na paluca, de leão E tem um braço, gosta, as mãos gostam, a carotadeh, a criança, na hora, foi tocado no peão E o ego é só, badaqueão, 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 badaqueão Maracaião, 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 casa! Maracaião, Maracaião, o meu Deus é o seu, meu Deus é o meu Deus! Maracaião, 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 Maracaião! Eu conheci a Caíta da internet, e ela me disse que é uma verdadeira viu! Matei um pouco com ela na casa de um sete, e quando eu vi a Caíta me deu atenção! Não, 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 não. E você, vanda que eu não vaza E ela tinha um testão, tinha um zolhão Não era mulher, era assombração Ela tinha uma papada, parecia um novo Tinha um índice na cara E a feira de Santana, é a casa da carreira Agora é a feira aí Hoje eu tô que tô, eu tô que tô danado Aqui no meu swing, eu não fico parado O meu nome é sai, eu tô no vulcão Mas onde eu vou fazer aquele arrasão? Hoje eu tô que tô, eu tô que tô danado Aqui no meu swing, ninguém fica parado O meu nome é sai, eu tô no vulcão Atenção, quer pra mim aí, ó Tinha de uma ração, tem uma ração negão Tinha de uma ração, eu tô no vulcão Vale uma razão, vale uma razão negão, uma razão Eu sou eu do bubucão, eu sou eu do bubucão Vale uma razão negão, vale uma razão da bubucão Hoje eu tô aqui, tô, eu tô aqui, tô danado Aqui no meu suí, eu não fico parado O meu nome é esse aí, eu sou do bubucão Mas hoje eu vou fazer a minha razão Antes de hoje eu tô aqui, tô danado Aqui no meu suí, ninguém fica parado O meu nome é esse aí, eu sou do bubucão Mas hoje eu vou fazer, calma, calma, calma Uma razão, vale uma razão negão, uma razão Eu sou eu do bubucão, uma razão Olha uma razão negão, uma razão Olha uma razão negão, uma razão E olha uma razão negão, uma razão Eu sou eu do bubucão, uma razão Olha uma razão, olha uma razão E joga a mozinha na cima, na palma na mão Energia positiva, olha o bubucão Olha o mumbucão aí ó, todo mundo vai no arração, no arração Eita coisa boa, sai do chão geral, vai vai, vai vai Olha o mumbucão, olha o mumbucão, olha o mumbucão Eu sou do mumbucão Olha o mumbucão Olha o mumbucão, olha o mumbucão E eu conheci uma menina na internet E ela me disse que é um verdadeiro avião Mas eu falei tudo com ela na Avenida 7 E quando eu vi a Caíta me deu atenção Ela tem cana de chagana, de churra, paixinha, nasciada, no lugar de peteca, perna de lica, de cabelo, de ar, sol, lão Ela é coco do brilho, encabada, loucante, dentada, marinha, dobrada, tirando a caminha do peito, bate no chão Ela é caô, ela é desligonçada, cintura de roupa, cara, avançada, que quando ela fala, o jovem é de leão E o tio bravo com as costas com a voz, traça, a cara tá teando, que nem sozinha na hora, foi colocado no leão E eu conheci a caída da internet E ela me disse que é um verdadeiro avião Eu falei um pouco ela na casa de 27 E quando eu vi a Caíta me deu atenção Ela tem cana de chagana, de churra, paixinha, nasciada, no lugar de peteca, perna de lica, de cabelo, de ar, sol, lão Ela é coco do céu, encabada, loucante, dentada, marinha, dobrada, tirando a caminha do peito, bate no chão Ela é caô, ela é desligonçada, cintura de roupa, cara, avançada, quando ela fala, o papai de leão E o tio bravo com as costas com a voz, traça, a cara tá teando, que nem sozinha na hora, foi colocado no leão E ela tinha um testão, tinha um zanão, não era mulher, era assombração Ela tinha uma papada, pare churru, tinha um imílio na cara E a pa, 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 e a pa E eu conheci uma menina na internet, e ela me disse que é o verdadeiro avião Falei todo com ela na vila e da sete, e quando eu vi a Caíta, me deu a versão Ela tem cara de jacar na lixo, lá pra esferra, se ela não vai de pé, pega a perna, e ela tá tirando de ar, sol, lão Ela é coco do céu, encabada, loucante, dentada, marinha, dobrada, tirando a caminha do peito, bate no chão Ela nãoduct 미� Mercedor, é guesswork da600, que continua, de opaquinha, mas olha que��요 Calaná tinha um me合icazo, me fez COP e거�ada, e agora também não ia de pé, e a pa, e a pa, e o mesmo É Gostadão. Vada Canha, Vada Canha, Vada Canha, Vada Canha, e Vada Canha, e Vada Canha, Vada Canha, Vada Canha, e Vada Canha Vada Canha, 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 Vada Canha Vada Canha, Vada Canha, Vada Canha E manda Caíão, manda Caíão, manda Caíão, manda Caíão, manda Caíão, manda Caíão E eu toquei, eu te sei a Caíta da internet E ela me diz que é verdadeira violão Marquei um ponto com ela na casa de 17 E quando eu vi a Caíta, me deu na versão Ela tem cara de chagada, 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 de chagada Ela é copa da telé, gravada, boca de tritada, pagada, tirada, camisa, um beijo, bate no chão Ela é caô da desinorca, na cintura de ouro, com a cara manchada, quando ela bava a roupa de Leão E tem o carro na costas com a moça, sacara, de chagada, 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 e a questão A louca, cozão